Salve, turma! No vídeo de hoje eu vou falar como você pode utilizar arquivos anexos. Você está fazendo uma publicação, tem um PDF, tem um vídeo, o mesmo documento, você quer exibir isso num pop-up, numa outra aba, você não precisa ter um link dele publicado em outro lugar, porque a publicação digital já vai estar numa URL, num domínio, e vai funcionar dessa forma. Então, você pode ter um arquivo anexo abrindo numa nova aba, como aqui um PDF. Esse é um PDF de uma live recente que eu fiz, procura aqui no canal do YouTube, falando dos arquétipos da publicação digital, os formatos. Então, aqui o PDF, abrindo o vídeo, você pode abrir o vídeo direto. E aqui abrindo em pop-up, ou whitebox, onde o usuário não sai da página, que funciona também muito bem. Então, como é que isso funciona lá no InDesign? É aqui abrindo uma imagem. A imagem, o plugin N5 já resolve. Então, pessoal, você vai ter os arquivos, claro, de voltar com vocês. Eu tenho aqui o arquivo do vídeo, eu tenho o arquivo do PDF. É muito importante, usa um nome curto, sem espaço, sem acento, como eu coloquei aqui. E aí, no InDesign, você vai criar um CPA, um botão, mas que não é botão, na verdade. A gente usa o Hyperlink. Então, você pode dar uma cara de botão para ele, só uma questão gráfica. E aí, no Hyperlink, você vai colocar somente o nome do arquivo. Não precisa colocar mais nada, tá vendo? O nome é extensão, claro. Então, aqui está o PDF, aqui está o vídeo. E aí, essa diferença entre abrir numa nova aba ou abrir num pop-up, é um comando aqui do InFive, né? Uma propriedade do Hyperlink, do painel Hyperlink do InFive. O InFive, ele potencializa os recursos do InDesign, até de vídeo, áudio, InDesign. Então, o InFive, o plugin N5, ele tem suas próprias interatividades que vão muito além do InDesign. E aqui, você habilita o Lightbox, tá vendo? Você tem como controlar como esse link vai abrir. Acho que o mais usual aqui é uma nova aba e o Lightbox. Só cuidado quando você habilita, por exemplo. Aqui, eu já fiz, mas quando você habilita em um link, se você tiver vários na mesma página, ele acaba ativando o Lightbox num outro que você não quer. Mas, para tirar o Lightbox de um link específico, é só tirar esse parâmetro aqui no final, depois da interrogação, é esse parâmetro que faz o Lightbox ser ativado. Então, você pode ter uma URL pura e uma URL com o parâmetro do Lightbox, aqui o target. E aí, vai exportar. Aqui na imagem, né, eu simplesmente utilizei o comando aqui, né, do menu contextual, botão direito, marca como thumbnail. Isso em qualquer imagem, já tem um vídeo aqui também nessa playlist do InSign, que é bem simples. Marca aqui como thumbnail. E na hora de exportar, a gente vai utilizar essa função. Reparem que eu estou habilitando aqui, abrir thumbnail em Lightbox. Não precisa habilitar essa, senão todos os hiperlinds vão abrir em Lightbox e nem sempre é isso que eu quero. Eu quero que alguns abram, aí eu faço a ativação específica e outros vão para uma nova aba. Então, eu vou mostrar aqui o passo a passo. Eu vou gerar, né, sempre crio uma pasta para gerar o HTML, as propriedades típicas. E eu vou exportar esse exemplo. Vamos lá. Quatro páginas, rapidinho. Aí tem um detalhe que é muito importante, pessoal, senão não vai funcionar. Vai terminar aqui a exportação. Os arquivos, eles têm que estar na mesma raiz da pasta do HTML. Então, você tem que pegar o arquivo PDF, o arquivo do vídeo, tá vendo? E colocar na raiz do index, onde está a sua publicação. Você pode manter esses arquivos aqui sem problema, mesmo que depois você venha aqui no design, faça uma alteração, exporte de novo, né? A gente sempre exporta com essa função ativa aqui, né? De clear, os arquivos exportados previamente, você sempre mantém isso aqui ativo. Mas não tem problema que ele não vai deletar esses arquivos aqui, que não faz parte da exportação. E agora, quando você abre, obviamente que você vai subir todo esse pacote para o FTP, para o teu domínio. Isso vai estar online. E aí, estou abrindo aqui o PDF, abrindo no pop-up. Beleza, pessoal? Então, eu espero que tenham curtido. Forte abraço. Se você está assistindo esse vídeo ainda, em agosto de 2022, tem o link aqui para a semana em M5 Pro. Não deixe de se inscrever para receber muito mais dicas, né? Sobre a publicação digital em HTML com o design em Fiverr. Tá bom? Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.